Música Salve galera, to class planetária com mais vídeo aqui para o canal de Undown Seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Galera, to gravando aí a atualização do jogo, tá? Essa é o vídeo de parte de número 2, beleza? Vou deixar a parte número 1 aí, tá? No comentário fixado, pra você poder tá assistindo aí as missões do modo histórico Beleza galera? E agora a gente vai continuar aqui de onde a gente parou no primeiro vídeo Tava muito longo já o vídeo, galera Abre a porta Aqui ele travou a gente Pronto, saiu Beleza? Tava muito longo, 40 minutos já Eu vou gravar outro vídeo aqui Tá, ele fica travadinho ali um pouquinho, tá? Vamos para o próximo Galera, mapa da hora, né? Eu vou abrir essa porta Bele, bele Na hora Tá, é a vela Difícil o segundo plano, onde que ele tá? Aí Onde a gente vai? Olha lá, lá na frente Beleza, e galera Você tá chegando aí no canal através deste vídeo aqui, ó Se inscreva, seja muito bem-vindo, tá? Marque também as notificações aí Pra você não perder nenhuma novidade Ah, tio Opa O Tangue É o Homem-Aranha? É o Spider-Man? Não É o Tangue Bora, Tangue Perfeito Cadê a ideia aí com ele? Beleza? 500 Aí é o rádio Foi contato Beleza Ah, não era por aqui então que a gente tinha aqui? Opa Aí, né, ó Lindinho O que eu achou aí? É o violãozinho Agora é cadê? Falar com a bonitinha aqui Deixa, vai liberar nossa missão aí, garota Uh, passar por ali, né? Dessa vez eles fizeram bastante A gente tá explorando os locais diferentes, né? Uma chave aí Passei por isso aqui, caninho Da porta E aí, meu irmão Chegamos, hein? Caraca Caraca Esse pessoal ia entrar ali pra nada, então É isso mesmo Can do it Aparentemente eu entro ali pra nada Não passa pra essa frente, não Opa Abriram a porta Abriu a porta Simbora Oh, a gente Tá jantando, hein? Tem gente aqui Tem gente aqui, ó Tá jantando, tá jantando E frega a card e a card Accio! Será que accio, galera? Eita Na porta Vamos então Por aqui Opa Opa Oi Pula, rapaz Pula Não pula Por quê? Tá de palhaçada Desbloquear 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 isso aqui É, garoto Já desbloquei Isso aí Duderá Onde tem que ir? Cadê? Gol Peraí Fala aqui Você de novo? Peraí Opa Vó Volta Bora cá Pra lá Acho que é por aqui mesmo Chegando na área, hein? Dá pra abrir a porta, não? Ah, lê o anúncio Cadê o anúncio? Não, tem um negócio aqui pra ler Aqui, ó Não, é por aqui Tá Já tava já lixo, mano Esconderam a chave Ó a chave aqui, ó Eles esconderam a chave Bem escondida, hein? E aí, bonitinha O que que tá acontecendo? Do nada Apareceu uma porta Na frente dele Nada, vou pular isso Deixa eu pular, tá, galera Não, não tá tendo frase, cara No outro vídeo eu deixei isso daqui Mas vamos tentar entender a história Mas não tá tendo voz, pô Poderiam colocar a tradução aí, né, galera Pra gente aí, ó Ah, tem só poucas vezes Olha lá Que nessas partes aí, ó Tinha que ter um diálogo Certinho Vou pular, tá? Você nem entende o que eles estão falando Você vai tentar me matar, cara? Quer ver quem 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 é mais forte, então Ó Você quer bater de frente comigo, cara? Tá certo não, meu irmão Vai morrer Essa arminha é feia sua Vai usar isso Ah, então você vai usar o superpoder agora? Ah, cara Ah, cara Por isso Ah 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 Mas esse é um ataque especial ainda, hein Minha torreta matou você, cara Não nem precisei atirar Deusou esse poder todo aí pra isso Oh, coitado Essa é uma piada, mano Muito fraca, credo Até julho, deu os pés dela aí, ó Fraca Mas você tá fazendo alguma coisa ainda Ah 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 Tchau, tchau. Uhul, que dó, que dó. Morreu. Eu não entendi nada. Beleza? Mas ele morreu. Tá, agora eu vou ter que pegar. Agora é o chefão. Foi embora. Apareceu assim. Foi embora rápido. Ninguém matou. Tá embaixo, né? Onde que tá? É o ursinho da Marta. Achei... Ah, já tá aqui já. Demorou mais, né? Vou tentar tudo bem. Até agora. Salve, tanque. Cara, se esse aqui tivesse dropando... Não tem o Asa Delta, né? Não tem. Se esse aqui tivesse dropando... Cade de prata... Cada missãozinha... Nossa, você ia ganhar uma prata do caramba, viu? Lembro que, como eu falei da última missão, ele tava dropando um casinho de prata, pô. Na última missão do modo história. Essa daqui... Fecha disso. Seis de... Meias... Meias, dois, cinco... Será que é isso? Vou ficar marcando isso aqui, porque... Eu vi que tem negócio de senha. Geralmente, assim, as elas aparecem aqui, né, cara? Essas coisinhas, geralmente, não dão muita atenção. A chave... Opa, o que é isso aqui? Isso? Caraca, quem sai disso aqui, ó? Pronto? Eita, nozes! Peraí, peraí, peraí... Eu até pulo... A porta... Deixa eu ver aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ter que limpar isso aqui de novo. Me prendeu, galera. Esses bugs aqui que acontecem, tá? Ó. Ah, eu não consegui passar... A planta ali apareceu de novo. Será que é pra passar por aqui mesmo, né? Por aqui não, galera. Peraí. Não, também não é por aqui não. Era por ali mesmo. Aí. Opa! Hora abrir essa porta! Mais uma portinha? Mano, eu tô indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Não tô entendendo nada. Tá. Quero ver onde isso aqui vai parar, hein, galera. Vem aqui. O bom é que toda hora tá tendo uma paradinha. Ó, código 095. Beleza. Opa, explorar. Informação do paciente. Beleza. Caraca, ainda bem que... O que é isso aqui? Ainda bem que eu fiz... Vídeo em duas partes, tá? Parte da sala. Porque... Não ia ficar... Nossa, o outro vídeo já tá... Ia ficar longo pra caramba esse vídeo. Fala com o Tang. Esse daqui já tá... Já deve tá uns 15 minutos de vídeo. Putz, tava 40? Se eu tivesse continuado... Tá longe, eu acho que... Vou utilizar essas missões, hein. Virei lá pra baixo, galera. Aqui no próximo. Beleza, investigação. Ô, Tang. Bora, Tang. Tang, Tang. Caraca, mano. Esse mapa é grande pra caramba. Subterrâneo, né? É... 24... Ah. Continuation. Fora Tang, velho. Vamos caçar isso aí, velho. E agora... Pra cá. Eita, explorador... Ô, rapaz. Ah, a... Paiazita. E aí, Paiazita. Parasita? Não, é Paiazita. Tô com soca aqui, né? Ah. Sniper. Sniper. Já tive o drone aqui pra matar esses snipers logo, né? Cata, né? Eita, nois. E agora apareceu logo o cara da mazuca. Tacando fogo em tudo. Beleza, onde que você tá? Deixa eu carregar aqui a minha munição. É louco. Opa. Completou, galera. Completou. Tirou bastante vida minha dessa vez. Morreu. Morreu. Está morto. Estava com o Skate. Skate Vibration. Good boy, Ana House. Agora para cá. Beleza. Está aqui pelo Skate. Oh, rapaz. Estou por aqui mesmo. Era por aqui para a gente subir. Mas dá para descer por aqui, não dá? Então... Mas vai estourar a porta. Caraca, foi fácil assim? Vamos pular isso aí. Beleza, agora a gente vai ter que usar a cordinha. Mano, cadra A. Engraçado que meu olho, os dois não são vermelho, mano. Não é branco? Puta, pega. Espera aí. Vou ter que destruir isso com a granada? Pegar o terceiro piso. Não, não, não. Só pular já funciona, né? Beleza. Tá, aqui não tem nada. Não se pode... Completada a missão, dedução do mal. Chegando ao terceiro piso, galera. Então, por aqui eu não consigo. Deixa eu ver se a gente localiza Alguma chave Por aqui, tá? Provavelmente Tem alguma chave Aqui, né? Tato. Tato eu não tenho. Verificar como é que faz para a gente chegar lá, galera. Espera aí. Tá, vamos descer aqui de novo aqui para ver. Ah, tá ali, galera. Ah, tá ali, galera. Eu não sei se era assim, não, tá? Beleza que eu não sei se era assim, não. Pode ser que tem outra maneira, tá? Pode completar. Tá. Pode ser que tem outra maneira aí, né? Ah, pulei. Beleza, então agora vamos para lá. Ah, eu olhei ali e falei, oxi, é do outro lado. É, por que é do outro lado? Não tem nada ali do outro lado da porta. Eu não entendi. Opa! E, Tang, me ajude, o Tang. Busca possibilidade de mecanismo na porta. Busca possibilidade de mecanismo na porta. O Tang. Rodar. E, de boas. Filhos. Investiga a habitação, tá? Eu já fui um. E, dois. O cara vai parar para tocar piano agora. Beleza. Pegou aí, cadê? Aqui, ó. Achou a chave, tá, galera? Ah, chegou naquela sala. Peraí. Uma coisa aqui para a gente fazer antes, aqui, ó. É, dirige a cúpula do quarto piso. Ah, eu abri a porta. Aqui bugou essa pega, galera. Não acredito, velho. Eu abri a porta, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar e abrir o jogo. Eu buguei, é... Caraca, galera. Eu abri. Não pode abrir, ó. Beleza? Missão principal. Redução do mal. Dirige a cúpula do quarto piso. Eu abri. Não era para deixar eu abrir a porta. Por conta disso, ó. Né? Tem algumas missões que te barram, galera. Para abrir a porta. Por conta disso, ó. Travou aqui. Já era. Deixa eu sair aqui da missão e entrar de novo para ver. Então, vamos lá. Beleza? Aí, galera. Vamos ver se agora vai. Olha, mano. Que jogo bugado do caramba, viu, velho? Nossa, tá superando o Last Day, viu? Questão de bug. Mas, rapaz. A gente, pelo menos tem bug que facilita para a gente, né? Aqui é só bug contra, cara. E ainda mais eu fui produzir isso. Falei, ah, então pode ter sido por conta... Deixa eu ver aqui se está gravando normal. Deve ter sido porque eu abri a porta primeiro, né? Senão a pessoa ia ficar aqui uma eternidade. Tô doidão, hein, doido. Beleza. Encontre o paradeiro de não sei o quê. Apareceu o negócio ali agora de novo, né? Vamos ver. Oxi. Olha o Senhor dos Anéis ali, doido. Ué? Do nada apareceu o olho de Sauron, né? Eu acho que é assim, ó. Ué? Virou logo o Senhor dos Anéis? Tá pica, velho! Vou até tirar um print aqui, ó. O Senhor dos Anéis foi a mais, hein? Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. Eita, pica. O que é isso? Nossa, pera. Que susto, velho. Olha isso, cara! Olha o olho de Sauron ali, velho. Mano. Mano. O que é que a gente tem que fazer aqui? Cara, eu nem sei se é esse mesmo que eu tenho que fazer, tá? Eu só tô vendo a setinha aqui, tô seguindo ela. Caraca, que cenário, velho! Nossa! É o print de novo, peraí. Caraca, que insano! O que é isso que tá gravando normal? Hello! Ah, sumiu, cara! O olho ali de Sauron. É Sauron, acho que fala. Nem lembro, mas assisti tanto... Faz tanto tempo que o Senhor dos Anéis. Tá em um filme que a gente poderia assistir no cineminha, o Senhor dos Anéis, mas... Nossa, tem um tempo, hein? Os filmes são longos aí, viu? Caraca, que lugar paralelo do Twitter é esse, velho, né? Olha lá! Abrir a porta... Caraca, velho, é isso, mano? Foi parando... É um print... Caraca, velho! Um empreenda... Caraca, velho, é isso, mano? eu tenho que vir até aqui no centro é tá olha o print o caraca Ah, como eu não sei se ele é forte, deixa o jogo apelar. Caraca, que legal, véi. Mano, eu tô impressionado aí com o cenário, tá? Muito legal. E aí, fechou a porta? Nossa cara? Caraca, que insano, véi. Vamos ver quanto tempo tá de vídeo. 32, dá pra gente gravar mais uns oito minutinhos, feio. Tudo que eu vi vai ter mais coisas pra gente poder tá gravando, hein? Ah, rapaz. Opa, dessa mulher aí, que bagulho. Acabou. Cerrando parte 2. Acabou. Incompleto. E agora completou. Registro? Opa, tem um registro aqui. Foto. Terrenos desconhecidos. Deixa eu ver, ó. Tá, espera. Descrição. Aumento nível para desbloquear. Então, acabou. Era essa. Caraca, completamos as missões tudo, então. Tá, galera? Legal, 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 legal. Gostei, braço. Mano, insano, viu? Agora eu vou gravar um vídeo separado falando sobre isso que a galera tava fazendo ali, né? Ah, não liberou ali o assentamento, né? Deixa eu ver o assentamento aqui, ó. Beleza, cadê o assentamento? Nossa, tô todo perdido aqui ainda. Já não é aqui. Tô com bastante coisa, né? Trabalho e o assentamento. Vamos lá no assentamento ver isso daqui. Beleza, galera? Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Verifica aí se apareceu pra você aí nos comentários. Aí perto dos comentários onde tem o like. Beleza? A opção de hype, tá bom? Você pode tá utilizando aí o hype, galera. Pra tá fortalecendo aí e ganhar. São três grátis aí por semana que você pode tá utilizando, tá? E a palavra-chave aí pra eu poder tá fixando o seu comentário no vídeo, galera. Se você for o primeiro a comentar, vai ser super atualização um down. Comentei, super atualização um down. Se você for o primeiro a comentar isso, tá, galera? Eu vou fixar aí o seu comentário no vídeo. Obrigadão pela presença, tá? Ó, essa daqui é o assentamento, vamos ver. São dez dados. Ah, esse aqui são os dez dados aí que eu tava falando pra poder tá caçando aí, tá, galera? Então provavelmente ele vai tá aqui no... Ó, tá vendo? Tem um pouquinho aqui. Entendeu? Destruzei. Beleza? Então eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui mostrando a localização de todos esses aqui, tá bom? Essa não vai ficar muito longa aí. Valeu, galera! Grande abraço e... Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.